E muito esporte, tudo isso sabe quanto? Trinta e nove e noventa centavos, é isso aí, trinta e nove reais e noventa centavos por mês. Ó gente, e com detalhe da Sky que a diferença mesmo, olha só, a instalação é grátis e a adesão é zero. É só você ligar pra lá agora, quatro mil e quatro onze onze, quatro mil e quatro onze onze. Se você pode ter Sky, vai ter outra TV, por quê? Sky, você sempre na frente! Olha, muito bem então, esse é o Grafex, o lixão do Rádio Brasileiro, estamos aqui inteiro ao seu dispor, muito obrigado. Eu não vejo de mim, depois o homem vem cá, fica lá falando desse negócio que vai com nós, e aí, sobra pra quem? Vai nós! Teve uma mulher hoje, uma ouvinte hoje, no Ricardo Amado, confundiu o velho Manel com o Magela. Nossa, mentira! É mesmo? Ô Magela! Carnalho Magela. Vamos lá, seguindo aí, né? Seguindo aqui os trabalhos. Olha, até aqui a pouco o capítulo, o último capítulo de Mulher de Areia, viu Rodrigo? Não sai daqui não, hein? Capítulo. Isso, é daqui a pouco? É, ué, depois dos comerciais. Então tá, seis e quinze, depois dos comerciais, então a gente volta com o Grafex aqui, é rapidinho o intervalo comercial, e se você não consegue falar, só deixar um recado. Ô Dudu, você não vai acreditar hoje, cara. Que, velho? Eram as onze e meia, eu tava voltando, né, ali no parco municipal, esperando o ônibus. Eu tava com o fone de ouvido, eu vi no lixão, né, que eu tinha gravado no dia anterior. Aí foi o, o fone, o fone desplugou aqui, né? Aí, aí eu, tinha um cara lá perto de mim, foi falando assim. Eu deixei cinco horas já? Vai escolher uma coisa dessa? É. Vocês ouvindo, você é muito doido, hein, Dudu? Botando todo mundo doido, hein? Olha quem tá falando. É, é, é. Praça um dos vizinhos, vocês é doido mesmo. Cheio de vizinho. Valeu. Valeu, obrigado pelo cheio de vizinhos. Se liga na noventa e oito. Ainda hoje, você vai ouvir oito da noite. Cabelo Tonight. Atenção rede, ao top de cinco Duduzada. Atenção rede, ao top de cinco Duduzada. Grafite. Tem seu mercado aqui na Secretária Eletrônica. Você vai passar por lá, saber mais sobre o processo de administração de novos alunos. CJB Pino, Pedro Seixas, do Silicon Sun. Fernando Sorocaba. Sorocaba. De negros e animais. Os animais. Quer comer lasanha. Aí lá vou eu, saindo quatro horas da manhã pela rua, tentando achar uma farmácia. Grafite. 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 Voltamos, Eduardo. Voltamos, Ronaldo Fenômeno. Vai. Vai, professor. Chora. Alô, Glauber Cunha. Glauber Cunha, domingo, vai estar na Ana Rickman. Gente, Glauber Cunha, nosso querido Cearese Cabeça Chata. Cristian Junqueira. Não, Cristiano. Ah, não, nesse domingo, não. Cristiano, acho que é domingo que vem. Ah, tá. Então, nesse domingo, agora tem Cristiano, tem Glauber Cunha. Isso. É isso aí, no programa da Ana Rickman, na Record, no Tudo é Possível. Muito bem. E o Bruno Custódio. Olha, muito bem, estamos de volta agora. O que você falou, o quê? Bruno Custódio. Bruno Custódio também? É. Acho que esse aí foi pro saco lá, não foi, não? Não sei. Eu acho que foi, esse aí, acho que foi, hein? Essa aí, acho que foi. Eu, mano, eu não tenho muito certo. Mas eu não sei, meu irmão, hein? Olha só, estamos de volta com o lixão do Rádio Brasileiro, no oferecimento número um, fala inglês em quatro semestres. Fiat, Liza Livendas, Infinity, Pranatim e Sky. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Olha, a gente volta com o Grafex, então, e você sabe, né? A gente aumentou aqui o número de secretários eletrônicos pra você deixar o seu recado na secretária eletrônica do Grafex. Que isso. Muito bem. Oi? Magela Rina, hein? Não, 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 senhor. A gente combina os negócios que aí fora do ar, ele pisa a bola. Guaio não, não tem nada com isso, não. Guaio não falei com o senhor, a gente não conversou antes? Ah, conversou, mas não adiantou muito, não, né? Ah, não, conversou, e conversar conversou, é. Ah, desculpa, presidente. Não, tudo bem, vamos nós aqui, ó. Seis e vinte e três, na capital das minas gerais. Olha só, não consegue falar? Deixa o recado. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Gostaria de parabenizar aí pelo programa e... Falar que vocês estão de parabéns. Valeu, velho. E gostaria, Dudu, que você mandasse um abraço pra Naira, minha esposa, deve estar saindo da cidade administrativa nesse horário e deve estar indo pra faculdade. Queria mandar um beijão pra ela e falar que eu amo ela. Amo ela? Aí, manda um abraço pra esse cega, ele é ruim demais. E esse brebeio também é muito ruim. Abraço a todos aí, felicidade. Muito obrigado, valeu demais. Brigadão. Você também é ruim, hein, menino? Seis e vinte e três, na capital das minas gerais. TV Bobo Minas, assista agora Mulheres de Areia. Hoje eu vi mulheres de areia Vi até me aparecer Hoje eu vi mulheres de areia E o Magela não vai ver Rodrigo vai deitar Na beira do mar Até parece uma sereia Eu olhei pro bi Vi ele encalhar Parecia uma baleia Se o Dudu chamar Pra poder jantar Eu vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Na farmácia foi comprar A lasanha pra arrangar Ficou com a barriga cheia Ficou com a barriga cheia Um abraço pra você Cadê meu prefixo aí, Itali Gretti? Estamos aqui emprestados, na verdade Eu que trabalho na Record Record não, você tá na outra emissora Eu sou tão desorientado Eu saio pra uma, vou pra outra e volto Então nós estamos aqui Porque estamos aqui na Record E a novela Mulheres de Areia Nós temos imagens Porque na realidade Disseram que a Raquel havia morrido Mas não é verdade Ela está viva E ela foi presa Comandante Abilton Alô, comandante Abilton Pois não, Sônia Desculpa, Datena Deu vizinho, hein O Duduzê Como é que está a Raquel Nesse momento, comandante Abilton Ela nesse momento, Datena Tá muito boa, viu Continua gostosona Não tô falando disso, comandante Nós estamos agora com o microfone Sem fio O microfone está dentro da cela Onde se encontra O senhor, como é que é o nome dele? Nonato e a Raquel Liga o microfone, hein, meu filho Raquel Ó, você me serve, hein Ó Que lombeíse Sai pra lá, Donato É um negócio assim Ó, você é ruim demais, né? Não, você também fica pra trás, não, Donato Então, nós temos tudo a ver, ó Hein? Tem um mês, né? É Você é ruim, eu também sou Você pode, hein? Já nós aqui sozinhos nessa cela Nós vamos ficar quanto tempo aqui, hein? Ué, não sei não Quanto mais, melhor, né? Depois nós foge E aí nós Entendeu? Nós Eu vou falar de novo É código Aí nós vamos pegar E ó Põe mil Ah, entendi Aquele efeito aí, ô Minho E o outro Tem ninguém mesmo pra ficar mais novela? É Então é o seguinte Ó, eu vou ser colocado pra fora E aí nós dois juntos pano E nós já pensamos Nós ter muito fio, hein? Nossa senhora Que até uns dez, viu, Ana? Tudo ruim Tudo ruim Que festinha Que sinal de roubar a manga Aqueles meninos Sinal de tirar nota vermelha Nota vermelha no colégio Fazer sacanagem Que tu fazia maldade Bastante maldade Então? Vamos Então, então Vamos lá Coloca a música do Datena aí, ô menino Ronaldo Muito bem É um programa realmente Você vê que é preparado É uma produção É... Não é verdade? Mas olha Essa novela tem mais de trinta anos E agora nós vamos saber É a notícia Nós estamos aqui com um papel Cadê o papel? Faz barulho de papel aí É... Está aqui na minha mão O resumo Trinta anos depois O Donato com a Raquel Ele tá... Eu gostaria de ver Como é que está a cara Do... Do apresentador desse programa Não deve estar achando graça nenhuma Então... Olha, trinta anos depois A Raquel e o Donato Parece que tiveram centenas de filhos E todos eles estão... Estão morando aonde, meu filho? Em Brasília Em Brasília, meu filho Em Brasília, olha só Olha, termina aqui Não teve graça nenhuma Um abraço E até a próxima semana Vai, Tamires TV Bobo Minas Assista agora Não assista não Acabou, não tem mais Não vai ter mais Nossa senhora Ai, ai, ai Acabou Chocolate cumprimenta, hein? Prazer, chocolate Chocolate cumprimenta Muito prazer Olha só Seis e vinte e oito Na capital dessas Minas Gerais Vamos nós aqui com o Grafex É isso aí Seis e vinte e oito aqui Você pode ligar pra cá Três, dois, um, cinco Noventa e oito Noventa e oito Caso você não consiga falar com a gente Deixe um recado aqui Da secretária eletrônica do Grafite Ô gente He's Olha só Segura aí He was saved by the bell Que quer dizer? Alguém sabe o que é isso? O cara encurrou A menina perguntou o nome Ela falou que chama Bebel Não Olha só Se você Você sabe o que é isso? Não? Então faz o seguinte Vai lá pesquisar Faz seu vídeo E manda sua dica de inglês Pro número um Nessa você se diverte Aprende inglês E ainda pode ganhar um iMac Todo mundo quer participar da promoção E pode participar da promoção Say What Online Então acesse aí A numberone.com.br Confira o regulamento E envie sua dica Porque agora No Say What Number One A sua dica Vale um iMac Então vai lá Se você não sabe Quer saber o que é? He was saved by the bell Ok? Muito bem Deixa eu ver se tem alguém Que tá ligando pra cá Três, dois, um, cinco Noventa e oito Noventa e oito Com o telefone mais interativo Do rádio noventa e oito Alô, Antra Alô Alô Alô, quem é? Quem tá falando? É, Jaime Ô, 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 Jaime É, eu queria dar um recado Na, na, na Noventa e oito Eu tô falando sobre trânsito Ah, pois não E o trânsito na Avenida Barbita Camargo Tá, eu tô até escutando O rádio Também Eu tô falando o Bluetooth Sim E tá totalmente parado Os rodoviários também Fizeram a manifestação lá Fecharam duas pistas Barbita Camargo Ali em frente o Shopping Center Itaú E tá um caos Aquele trânsito E até a região Da cidade industrial Tá tudo fechado Tudo Previsão 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 pra normalizar Previsão pra normalizar Lá pra meia noite Domingo Dés e meia Oi, gente Oi, Jaime Tão ouvindo? Tô, tô ouvindo sim Obrigado Olha, muito obrigado Pela sua dica aqui Viu, cara Um grande Muito obrigado Obrigado Eu tô ouvindo O noventa e oito Se você puder Dar essa informação Quem não Evitar aquela região Ali é a melhor coisa Viu? Tá ok Muito obrigado Viu? Ok Um abraço Querido Aí, Jaime Muito pra você Obrigado, menino Obrigado, professor Obrigado, menino Obrigado, menino Aí, Jaime Ô, Jaime Gente, vou falar um negócio Com vocês, viu? Ô, Jaime, então O que ele falou foi o seguinte Já, já Já, já O que ele falou foi o seguinte Ele acreditou que era o Jaime Eu achei que ele tava brincando Com a gente Aqui A galera ali Dica, evitar passar em frente O Itaú Paulo, tá? Evitar passar por ali Tá bom? Tá aí dicas de Jaime Dicas de trânsito aí Pra Jaime Não foi A dica foi ele que deu a dica Aí eu falei que era Jaime Ele acreditou, gente Jaime Ô, Jaime O que ele fez? Ele acreditou que era Ele acreditou Agora você tá ferrado, Jaime É, é, é Jaime, não Só uma informação É, nominhos novos É, é Ai, seis e trinta e um Sei não, bicho Eu tô com mais alguém Vou colocar mais alguém Vou colocar mais alguém Tô caducando aqui Deixa eu ver se tem alguém Pra falar com a gente aqui Imagina, não para de rir Noventa e oito Alô Alô Alô, Antra, pois não? Alô, alô, pois não? Quero entrar ao vivo Oi? Cê quer entrar ao vivo no programa? Cê quer entrar ao vivo no programa? Não, hoje é gravado Só que, só que antes assim Pera aí, antes de você entrar ao vivo no programa A gente tem que pegar uns dados Ah, sim Ok? Não pode ir entrando assim Assim achando que vai entrar não Aqui a gente faz uma peneira antes É peneira? É peneira A gente faz uma peneira Uma triagem Uma triagem Beleza? Com certeza Quantos anos cê tem? Vinte e oito Vinte e oito Vamos lá, você é mais velho, hein? Tem namorada? Tô casado Cê é casado? Muito triste E quanto tempo já? Alô? Ô rapaz, deixa eu te falar Aqui na rádio é mó correria Não dá pra ficar aqui Como é que é? Ô Quer saber mais informações Pra você entrar ao vivo no ar aqui, ué? É a primeira vez que você liga? Não, eu já liguei um monte de vezes Na primeira vez que eu entro no ar Sempre me liga Mas você ainda não entrou no ar, não é isso? Não, né? Cê tá querendo entrar no ar, né? Aqui, alô? Oi? Aqui, deixa eu te falar Pra entrar no ar é o seguinte Dez mangos Oi, Jânio Entra no ar, que ainda eu vi? Dez mangos pra entrar no ar Pô, Jânio e Palino Ah, Dudu paguei, meu Oi? Dudu paguei, pô Não, que Dudu pague Todo mundo acha que Dudu tá pagando, meu filho Ele é muito bom de vaca Se a gente for contar